Olha, foi encontrado o corpo do rapaz de 24 anos que havia desaparecido no trecho do Rio Doce, na Cachoeira Escura, em Belo Oriente. A gente tem falado disso aqui, né? De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Emerson Rosa Patrocínio, ele estava aproximadamente 30 metros do local indicado da submersão, né? A gente fica triste, né? Quando fala disso aí, porque fala afogamento, a gente fica sonhando aqui que a pessoa pode ter escapado, agarrado em alguma coisa, mas infelizmente morreu, né, Gisele? Infelizmente. Boa tarde. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde. Pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral, o Corpo de o Emerson Rosa Patrocínio, de 24 anos, foi encontrado por volta de 5h30 dessa segunda-feira, a cerca de 30 metros do local de onde ele desapareceu, no Rio Doce, no último domingo, em Cachoeira Escura, distrito de Belo Oriente. Segundo testemunhas, ele e outros três jovens se banhavam no rio, quando dois deles decidiram entrar em um bote que estava ali no rio e remaram até o meio, onde havia ali uma forte correnteza e também turbulência, por causa do desnível do rio. Os jovens pularam neste local e um deles conseguiu sair, né, porque viu que realmente o local era perigoso. Porém, segundo testemunhas, o Emerson não sabia nadar e acabou desaparecendo nas águas. O Corpo de Bombeiros, que foi resgate na tarde de ontem e a gente sempre volta a falar, né, Nico, deste perigo de entrar em locais onde a pessoa não sabe a profundidade, rio também é muito traçoeiro. Então, lamentável, né, os nossos sentimentos aí pra família do Emerson, que é natural de Coronel Fabriciano. Volto com você, Nico. Que tristeza, né, Gisele? Tristeza demais. A gente tem falado aqui, né, do cuidado, Nico, em rio, lagoas, represas, cachoeiras, né, tem muita pedra, a pessoa escorrega ali no lodo, bate a cabeça, perde o sentido, acaba morrendo afogado, né, que tristeza, né, pros familiares.